E se o tema de redação do Enem for os desafios para a alfabetização infantil no Brasil, o que a gente faz? Problematiza, como sempre. Nosso primeiro argumento, a gente fala sobre a vulnerabilidade social e econômica que dificulta a aprendizagem. E no segundo argumento, a gente fala sobre os impactos que a pandemia da Covid-19 ainda trazem para a educação. Como assim ainda trazem, Polonza? A verdade é que mesmo quatro anos após aquele cenário de escola digital, de falta de escola para muitas crianças do país, a gente ainda está sentindo esses efeitos, sobretudo pela falta de políticas públicas para lidar com esses problemas, para lidar com essas consequências. O Brasil inteiro, nessa situação, no sistema educacional remoto, o MEC não se pronuncia, não traz nenhuma estratégia de internet para a comunidade, sem resposta, continua mudo. E na hora de resolver o problema, o que a gente faz? A gente investe em programas de transferência de renda para manter as crianças na escola, com a continuidade de programas como o Bolsa Família. E no segundo argumento, a gente fala da importância da aprendizagem continuada, das atividades de contraturno, para trabalhar com essa defasagem que ficou por conta da pandemia. Gostou desse vídeo? Curtiu? Fica com a gente que ainda vai ter coisa muito legal até o Enem.